Olá pessoal, turma, eu sou a Priscila Luviz e hoje vamos ver aqui então o modo que a galera fez em homenagem ao Stan Lee que infelizmente veio a falecer ontem, né? Ele morreu aí aos seus 95 anos, era 95, né? Ele infelizmente veio a falecer, pra quem não sabe, ele é aí o criador de diversos super-heróis que a gente tem Hulk, Homem-Aranha e entre outros, o cara era realmente, né? Incrível, era não, continua sendo, né? Porque a imagem dele, o que ele deixou pra gente, vai ficar oposta, vai ficar com certeza por uma eternidade, né não? Olha aí, fizeram o modo dele então aqui pro GTA V em homenagem a ele e tá muito igualzinho, cara, olha isso, muito igualzinho Eu vou deixar obviamente o link na descrição, tá? Pra quem quiser baixar também, tá muito igual, cara, olha isso, igualzinho, 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 igualzinho Muito da hora, cara, e aqui no canal eu já trouxe pra vocês mod do Hulk, do Homem-Aranha e diversos outros, Homem-de-Ferro e diversas outras criações dele Tá tudo aqui no canal, eu vou deixar links aqui no card pra quem quiser conferir e vale muito a pena, tá? São mods fenomenais, cara E eu já comentei aqui pra vocês que é o estilo de mod que eu mais curto, né? Aqui no GTA, assim, de jogar com mod e quando não é missão ou algo do gênero Eu gosto de jogar com super-herói, eu acho da hora ficar matando os NPCs, né? É isso que a gente faz, cara, né? Não, mano, sai daqui, tá dando o quê? Corre mesmo, gente! Não! Vai! Então, é muito bacana jogar com aqueles mods, eu acho da hora, eu curto pra caramba E eu já falei pra vocês aqui diversas vezes da paixão que eu tenho pelo Hulk e o Homem-Aranha, né? Os dois são aí os personagens que eu mais gosto, principalmente o Hulk, por causa do meu pai Ele me ensinou a gostar muito do Hulk e, cara, é uma pena, viu? É uma pena Mas é aquilo, né? Todo dia, todo mundo um dia vai embora, né? E, infelizmente, ele foi ontem, cara, nos deixou... Enfim, muito da hora um mod, a homenagem que a galera fez a ele aqui no GTA V E resolvi gravar pra vocês, deixar aqui também registrado Essa pequena homenagem a ele, né? E é isso, cara! O que a gente tem que lembrar dele agora é dos momentos felizes, né? As obras que ele deixou E é isso aí, né não? Né não, Stan Lee? É, cara! A gente se encontra, então, no próximo vídeo Confiram os mods aí que eu deixei como sugestão Do Hulk, do Homem-Aranha e diversos outros que tem aqui já no canal Homem-Aranha do GTA V ainda não tem Tem? Tem sim, tem sim, tem o mod Vou deixar aqui no canal, no card, pra vocês conferirem É isso, a gente se encontra, então, no próximo vídeo Não esquece de deixar aquele like Comenta aí, qual das obras dele você mais gostava E a gente se encontra no próximo vídeo Eu não estou ali Tchau, até o próximo vídeo